Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Natália, moro aqui em Portugal há dois anos, moro fora do Brasil há cinco anos, sou turismóloga, breve mestre em turismo, tô quase terminando meu mestrado, e sou apaixonada por viajar. Já conheci 20 países, já conheci mais de 50 cidades, já conheci Portugal de norte a sul, sul a norte, mas ainda tem um monte de cidades que eu conheci e eu amo. E é isso, gente, eu amo, amo viagem, sou apaixonada por viagem e amo falar sobre viagem, amo ajudar as pessoas a planejar as suas viagens e tô aqui hoje pra poder te dar umas dicas de planejamento de viagem, tá bom? Bem, pra começar, eu quero dizer que eu amo planejar as minhas viagens. Desde a minha primeira viagem eu sempre planejei e sempre ajudei os meus amigos também a planejarem as suas viagens. Pra mim é tudo mais fácil, né? Já tá no meu sangue, eu já tenho aquele feeling de viagem, né? Mas eu sei que às vezes pra muitas pessoas pode ser um pouquinho mais complicado, muitas vezes não sabe nem por onde começar, né? Mas vamos lá, se você já sabe o seu destino, é muito mais fácil por um lado, não pelo outro. Calma, eu vou te explicar. Se você já sabe o seu destino, é muito mais fácil porque você já vai diretamente começar a pesquisar, por exemplo, o voo pra aquele destino, você já pode começar a procurar os hotéis, já mais ou menos o que tem naquele destino, então já te adianta um pouquinho mais saber pra onde você vai. Se você ainda não sabe, né? Tá procurando destino, é muito mais fácil porque você pode encontrar de repente destinos que você nunca pensou ir, mas em um preço muito mais econômico. Como assim? Hoje em dia existem vários buscadores, por exemplo, de passagens aéreas. Eu sempre começo pela passagem aérea. Há quem comece por outras partes da viagem, né? Claro que planejar uma viagem tem vários nichos, né? Eu diria, é como se fosse um grande armário e tem várias gavetinhas, né? Então a gente tem que abrir uma gavetinha de cada vez daquele armário, né? Eu sempre gosto de abrir a minha primeira com a passagem aérea, que eu acho que normalmente é o que é mais caro, né? O que pode me facilitar muito mais, como por exemplo, quando eu não sei pra onde eu vou. Quando eu não sei pra onde eu vou, eu sei que eu quero ir pra algum lugar. Eu sei que eu quero ir na data tal, por exemplo. Depende também, tá? Se você tem mais flexibilidade de lugar e de tempo, é melhor ainda. Como assim, Natália? Por exemplo, eu quero viajar. Eu quero viajar em setembro. O que eu faço? Eu vou lá no Skyscanner, outros... Existe o Momondo, existem vários outros canais, né? Vários outros sites de busca, de passagem aérea. Eu gosto muito do Skyscanner, então eu sempre vou nesse. Eu sempre coloco lá de Lisboa, que é, por exemplo, o aeroporto mais próximo aqui de mim que eu vou, pra... Aí eu coloco flexível. Não sei pra onde eu vou, eu coloco lá flexível. E coloco a data. Se eu sei a data, eu marco a data. Se eu não sei a data, mas eu sei o mês, eu marco o mês. Por exemplo, eu quero em setembro, eu coloco lá ver mês inteiro. Então eu vou lá e coloco o mês inteiro. E lá me aparecem todas as possibilidades, de acordo com o preço. Então eu vou... Dentro daquelas possibilidades que aparecem, eu vou escolher o lugar que eu quero ir. Por exemplo, ah, Espanha tá 50 euros. Sei lá, Itália tá 60. Polônia tá 90. Irlanda tá 100. Índia tá, sei lá, 300. Tailândia, 500. Por exemplo. Eu vejo o preço, mais ou menos, que eu tô disposta a pagar e o destino que eu quero ir. Assim fica muito mais fácil. Então vamos supor, decidir ir pra França, né? Então eu vou lá, clico lá na França. Vejo qual que é a companhia aérea que tá mais barata a passagem aérea. Vejo aí uma data que esteja também mais barata. Durante aquele mês eu abro lá, aparece as datas que estão mais baratas. Como eu tenho flexibilidade de tempo, eu coloco lá o dia que eu quero ir e o dia que eu quero voltar. Pronto, fechei minha passagem aérea, já escolhi e comprei. Pronto. Destino escolhido, data escolhida, passagem comprada. É a hora de ir pro segundo passo. Pra mim, eu sempre vou para a hospedagem, o meio de hospedagem. Eu sempre decido, o que eu vou fazer? Eu quero o quê? Eu quero me hospedar em um hostel. Eu quero me hospedar em um hotel. Eu quero me hospedar em um Airbnb. Eu quero dividir quarto. Eu não quero dividir quarto. Eu quero um quarto só pra mim com banheiro. Eu quero um quarto só pra mim, mas eu não me importo dividir banheiro. Como que eu quero? Qual que é o meio de hospedagem? Eu quero fazer um couchsurfing, quero conhecer outras pessoas. Eu quero fazer, sei lá, um home away. Eu de repente quero, pra aquele lugar, fazer um trabalho voluntário e dormir na casa das pessoas. Isso é muito importante pra você saber. Existem N tipos de meios de hospedagem dos vários tipos de preços, até de graça, né? Tem como você se hospedar de graça. Então, veja aquilo que você quer fazer. Se você quer conhecer outras pessoas, de repente você hospedar na casa das pessoas. Se você quer um hostel e quer pagar menos, então você vai dividir o quarto. Não, se você não se importa em dividir, te pagar um pouquinho mais, mas tem um quarto pra ter um pouquinho mais de privacidade. Decida o que você quer. Eu sempre... Você pode procurar diretamente pela Trivago, que é o buscador de hotéis, no geral. Eu gosto muito de procurar na Booking, tá? E também, se for em casa de hostel, no site do Hostel World. Então, eu acabo vindo às vezes no site da Hostel World, vejo os hostels que tem disponíveis e eu sempre acabo, por finalizar a minha programação de viagem, né? A compra do meu hotel, sempre na Booking. Eu gosto muito da Booking, eu nunca tive problema com a Booking. Quase todas as minhas viagens de hospedagem que eu fechei, sendo hotel ou hostel, eu sempre fechei na Booking, tá bom? E eu também gosto muito da Booking, quando normalmente eu viajo com mais pessoas, eu quero, sei lá, vamos viajar em dois casais, ou em cinco pessoas, ou em uma família inteira. Eu gosto mais de me hospedar em Airbnb, porque normalmente a gente aluga a casa inteira, depois tem dois, três, quatro, e a gente fica muito mais à vontade com uma casinha só pra gente do que hotel. Também sai muito mais barato, tá? Então, normalmente é isso. Então, depois de fechar o bilhete aéreo, fechar o hostel, vou lá na Booking, fecho o hostel, depois a segunda coisa que eu faço é verificar se eu preciso ter um seguro viagem pra aquele país, tá? Já fiz um vídeo sobre seguro viagem, eu vou deixar a tagueada aqui embaixo, pra você não ver, porque é muito importante você saber o motivo do que, por que você precisa ter um seguro viagem. Então, vejo se o país precisa de seguro viagem ou não, né? Se o meu, de repente, aqui de Portugal já cobre e pronto. Já tenho hospedagem, já tenho um hotel, já tenho a passagem aérea, já tenho hotel, já tenho seguro. E a minha quarta coisa que eu faço é verificar aí os atrativos turísticos que tem na cidade e eu procuro saber mais ou menos o que tem pra eu fazer. Eu não gosto de fazer um roteirinho muito certinho, eu não gosto de ficar presa em roteiros, mas eu gosto de ter pelo menos uma ideia do que tem por perto e do que eu posso fazer no dia. Claro que tem as adaptações durante o dia, mas eu gosto de ter mais ou menos ideia pra não ficar completamente perdido. Então, vejo o que tem pra fazer, olha. Tem pra fazer, ir pra visitar o lugar A, B, C, D e E. Tá, então no dia A, o que dá pra fazer? A gente faz A, B, C e D, por exemplo, né? Então, eu sempre olho o horário que abre, o horário que fecha, os dias que estão fechados. Museus, por exemplo, é muito importante você ter ideia de quanto que fecha. A maioria fecha a segunda, mas não são todos. Então, é importante você ver isso. Então, eu vejo os dias que abre, o horário que abre, o horário que fecha e tento programar mais ou menos qual que eu vou primeiro e qual que eu vou segundo. Isso em todos os dias. Gosto de ver também os preços, o que que eu pago, o que que eu não pago, o que que tem desconto. Tem muitos lugares que tem desconto pra estudante, outros que tem desconto pra menores de 25 anos. Por exemplo, na França, eu não paguei a entrada do Louvre. Lá em Madrid, eu também não paguei o Museu do Prado, porque eu fui com menos de 25 anos. Não tem essas vontades. Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Se tem algum bilhete específico pra vários atrativos, que você paga um valor mais barato. Tem muitos países e muitas cidades que tem esses espaços, né? Então, você visitar os principais monumentos pra um valor muito mais baixo. Eu costumo pesquisar esse tipo de coisa e fazer mais ou menos um roteirinho. Eu também gosto de entrar sempre no TripAdvisor pra poder ver as opiniões de pessoas que passaram por certos locais. Como, por exemplo, restaurantes, alguma pracinha mais especial, mais diferente. Que, de repente, não tá naquela rota turística, mas tem pessoas que já visitaram e gostam. Então, eu gosto de entrar no TripAdvisor pra ver umas coisas um pouquinho diferentes, né? E eu também gosto de entrar em grupos no Facebook de pessoas que moram naquele destino também. E ver algumas dicas, porque eu também gosto de sair... Eu gosto muito de ver a parque turística. Eu gosto muito de ser aquela turista mesmo, aquela turista high-risk. Mas eu também gosto de ver um pouquinho coisas diferentes. Sair um pouquinho dessa zona turística e ver os bairros. Ver como que é a vida das pessoas, o que eles fazem, como que é o dia-a-dia. Eu também gosto de me desviar. Então, eu gosto de dar uma olhadinha também no mapa geral pra conhecer a cidade. Ver onde tá aquele centro turístico, mas também aonde que tá fora daquele centro turístico. Pra eu também dar uma volta, né? Porque eu gosto de ver o que acontece. Eu lembro que quando eu viajei pela primeira vez sozinha, que eu fui lá pra Praga, né? Pra República Tcheca. Eu fiz isso. Eu conheci bastante aquela parte turística. Mas depois eu comecei a andar por aquele rio maravilhoso. E eu comecei a me desviar dessa parte turística. Falei, não, quer saber? Eu quero conhecer dentro. Quero conhecer a vida das pessoas. Eu quero sair um pouquinho dessa parte turística. Eu quero ver gente que mora aqui. E eu me desviei e pareci... Eu fui parar num bairrozinho diferente. Que tinha um shopping. E lá, realmente, eu vi mais ou menos como é que era a vida das pessoas. Então, via, passava. Tinha salão de cabeleireiro. Tinha aquele mercadinho da esquina. Então, tinha aquelas coisas mais de dia-a-dia de morador. Então, eu também gosto disso. Então, basicamente, o que tá inserido dentro aí do planejamento da sua viagem é isso. Você tem que ter o seu bilhete aéreo. Você tem que ter o seu meio de hospedagem. Você tem que ter o seu seguro viagem. E tem que ter o seu planejamento lá do que você vai fazer e vai ver no seu destino. E, claro, o meio de transporte. É muito importante que você saiba como que você vai do aeroporto até o seu hotel. Tem o que? Você é melhor pegar um táxi? Tem um metrô? Tem algum ônibus que te leve a você na cidade? O que fica mais em conta? O que é mais confortável? Isso também é importante você saber. E também como você faz pra se loucou mover na cidade. É importante você alugar um carro. É uma cidade que, de repente, carro não vale a pena. Dá pra você andar de transporte público tranquilamente porque funciona muito bem. Então, é importante você ver esses pontos, né? Mas, como eu falei, claro que, pra mim, é uma coisa que sai muito natural. É uma coisa muito fácil. Pra você também pode ser uma coisa fácil. Mas, se, de repente, isso pra você ainda é um pouco confuso, né? De como você vai fazer esse planejamento. Ou, de repente, um roteiro. Como você não conhece o país e tem um pouco de dificuldade de saber o que vê. Como vê os dias. De colocar, né? As coisas mais dia a dia. O que vê primeiro, o que não vê. E de encontrar informações. Tem gente que tem muita dificuldade. Eu dou consultoria de viagem, tá bom? Vou deixar aqui o link do meu site. Se você ainda não conhece o meu site. É um site blog, né? Também escrevo muitas coisas bacanas lá. Mas... E também ofereço vários serviços de viagem. Vou deixar o link aqui embaixo. Então, se você fizer algum serviço pelo meu site. Usando um dos meus links. Que você me ajuda muito. Por exemplo, se você alugar o carro pela Rental Cars. Lá no meu blog. Se você comprar a sua família de hospedagem lá pela Book. Usando o meu link. Que você me ajuda muito. Você não paga nada mais por isso, né? Você ajuda a mim, né? A ter uma renda extra. E me ajudar a me manter aqui. No meu trabalho, né? Porque isso aqui eu considero o meu trabalho. Eu quero realmente voltar 100% do meu tempo só para o YouTube. Hoje em dia eu não consigo, né? Eu preciso pagar as minhas contas. E não consigo ainda me manter 100% a isso. Mas eu estou lutando muito para isso. Por isso, no meu blog eu ofereço vários outros serviços. Que você não paga absolutamente nada por isso. Mas se você usar um desses serviços. Usando o meu link. Você vai me ajudar muito, tá bom? Então, além de oferecer esses serviços, né? E tem muitos que te dão desconto também. Por exemplo, o Airbnb. Se você usar o meu link. Você ganha mais de 100 reais de desconto. Na sua primeira compra lá. Aluguel da sua casa. Se você quiser também transferir dinheiro. No TransferWise também. A sua primeira transferência. Não tem nenhuma taxa gratuita. Se você usar o meu link também, tá? Então, tem vários serviços lá. Que você também ganha descontos, tá? Então, vou deixar o link para vocês verem. E além disso. Eu também ofereço a minha consultoria de viagem, tá bom? Então, se você pretende viajar. Você não sabe como organizar a sua viagem. Aonde procurar. Como comprar. Então, você precisa planejar o seu roteiro dia a dia. Que você não sabe. Você nunca foi para aquele país. Ou não sabe como fazer. Eu também faço os roteiros personalizados. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. De repente, se você quiser fazer uma consultoria grátis. De 15 minutinhos. Para poder conversar um pouquinho comigo. E saber como funciona tudo isso. Eu tô disposta a isso. Eu tô começando agora essa consultoria. Já tem pessoas interessadas. Já tô conversando com algumas pessoas. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link. Também tem a agenda. Você pode marcar lá o seu horário. Tanto da consultoria grátis. Quanto da consultoria já. De uma hora. Ou mais das horas que você precisar. Se você quiser mais detalhes. De como funciona a consultoria. Me manda um e-mail. Para contato. Arrobaturismologapelomundo.com Tá? Que eu te explico. Eu te dou todos os detalhes. De como funciona o serviço. Tá bom? Mas, se você também não é obrigado. A fazer a minha consultoria. Essas dicas que eu te dei. Que já vai te ajudar. Com certeza. A fazer o seu planejamento. Mas, como eu falei. Se você é aquela pessoa. Que, de repente. Prefere deixar na mão de um profissional. Né? E ter um pouquinho mais de tranquilidade. Só para poder curtir as suas férias. Aí, sim. Você me procura. Que eu vou ter um prazer. Conversar com você. E te ajudar. Porque eu amo fazer as viagens para mim. Então, eu vou amar muito mais. Poder proporcionar. Né? Um sonho. Fazer de um sonho. Uma realidade. E te ajudar. A realmente realizar esse sonho. E te fazer uma viagem maravilhosa. Então, eu acho que quando a viagem é muito bem planejadinha. A chance de dar certo. De ter menos dor de cabeça. É muito maior. E quando a gente está de férias. O que a gente não quer. É dor de cabeça. Não é verdade. Então, é isso. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Deixe aqui embaixo o seu comentário. Eu sempre gosto de saber a sua opinião. Eu sempre gosto de saber aquilo que você pensa. As sugestões de vídeos, de repente. Que você tem. Que você ainda não viu no canal. Claro que tem uma playlistinha por lá. Que veja os vídeos que eu já fiz. Mas, se teve algum que por acaso ainda não fiz. Que você queira muito que eu faça. Deixe aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Um grande beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho